Música Olha, aqui tem mais rosa do deserto Quanto é, Luzia? É Sete, né? Essas daqui é por ano? Quantos anos essa aqui tem? Quanto tempo? Ela deve ter uns oito anos essa rosa É? Faz a conta Essa daqui foi uma comadre minha Que o Antônio fez um ano Dois anos que ela faleceu Ela me deu essa muda É linda, ela é dobrada É mesmo? É dobrada Nossa, tem um sonho Ficou de... Nós trabalhamos... Não tem isso no pagamento Vinte e nove anos Vinte e nove mil Meu Deus Trabalhamos na cantina e ela é professora Ah, mas nós combinaram demais Ela é madrinha de casamento da minha filha De batizado Tivemos juntos Aí a senhora tem a rosa pra lembrar dela Ela falou pra mim quando ela tava em cima da cama Ela falou assim Aquele pé de rosa lá você leva pra você Eu falei não comadre Eu já tenho a muda E no dia que ela morreu Olha só Esse aqui é o mesmo Incrível Olha Olha Nossa senhora Nossa senhora Também quando ela tá lembrando aqui Mas adentro Ai, esse é o destino É Ah, o bicho Meu filho também foi com trinta e três anos Eu nunca vou pra dar mais com ele Novo Eu fico Trabalho demais Deixou duas meninas Aí eu fico perguntando por que, né? Sou tão trabalhadora Pois é A gente não entende, né? E a gente fica com aquela pergunta, né? É, a gente não entende, né? O trabalhar de Deus, né? É, mas Deus sabe conforme É Deus conforme a gente, né? Olha essa rosa Que linda ela, ó Tá na baixa Tá naquele tamanho ou cresceu? Ah, cresceu um pouquinho Mas eu não moro lá Eu moro em Limeira Você dá os vidas? Limeira? Já faz 28 anos que eu moro em Limeira Limeira É 28 anos que eu tô lá Mas Eu fui em novembro pra lá Fiquei 28 dias Em Tarabai Fiquei na casa da Sandra Você lembra da Sandra? Eu lembro da Sandra Esse é o grande tipo Meu primo Aqui tu tem parente Só que eu não conheço bem aqui, ó Quem é quem aqui, ó Vai tudo parente Não, aqui é tudo parente É Eles tão descascando mandiota aqui Que vai pra uma festa Prima Uma parente aíada chegou Que é Tânia, Silvana Parente mais Parente aíada aqui Que eu não conheci, ó Descascando mandiota Eita, nós Deixa eu mostrar ela aqui O Cícilo tá ali, ó O Cícilo tá ali, ó O carro que eu trabalhava Tá parado ali, ó Eita, saudade, hein O pessoal do... Saudade Cara, como é que é aquelas cereais Como é que é Carabai Hoje você sabe Tá lá em... Não sei o que é Mas também Limeira Limeira? É, Limeira Pra Curitiba Quem? Vai pra Curitiba Vai pra Curitiba? E aqui nós estamos chegando na casa de outra prima Que a tia vai levar eu ali pra conhecer Mostra as mandiocas aí, ó Aqui, ó É um mandiocal enorme de grande Isso aqui é de comer ou de farinha, tia? É de farinha, de comer? Ah Farinha, se quer um fiquelinho Um fiquelinho pra trás Opa Aqui tudo é sítio E aqui tudo mundo é parente Tudo é parente Aqui não pode falar mal de ninguém Porque se fala mal É... O que foi? Tá lindo, tá aí? Vamos lá É lindo, gostoso Tá bom, filha? Bom dia Desce ele Põe a pasta aí Olha o fogãozinho a lenha lá Ó, tá lá cozinhando a panelinha Tá fazendo uma comidinha ali, ó Olha a pasta aí, né? Tá bom Olha ali Olha, dá Eu tô vendo esse panela lá dentro, né? Eu tô vendo também Olha, lenda Será que ela não liga te filmar não, tia? Liga Olha aqui Chega lá, você pega? Pego Deixa eu pegar já Eu vou agora gravar Pra que a maderna possa Cumprimentar Cumprimentar Mais uma prima Eita família grande, gente Que coisa Fiquei feliz de saber Tem tanta gente da família dela assim Coisa boa Bonito E aí, tudo bom? Prazer Tudo bom, moça? E aí, beleza? Beleza, graças a Deus Vamos chegar Tia filha Como é, nega? Oi Tô cansada Tô Tô cansada Tô cansada Tô cansada Tô cansada Tô cansada Tô cansada Da Dina Da Dina Não é Dina A que mora lá em Em São Paulo A irmã do Zé Maria? É Eu sou irmã do Zé Maria Meu Deus Eu não lembro dela não Era molequinha assim Quando ela veio aqui Mas já era homem E bora lá perto de nós Então já era homem Tudo bom, Bia? Tudo bem Eu nem lembro da Madinha ainda mais Tem muitos anos Esse é meu esposo Muitos anos Prazer em conhecer Igualmente Tudo bom, Nelinha? Tem muito, muito, muito Muitos anos que ela veio aqui Entende? Vou pegar uma centavure Vai lá Acabei de chegar do mercado agora Tá ajeitando a compra aí Que gostoso aqui, hein? Vocês estão no paraíso Aqui é gostoso demais A gente vai pra cidade Chegar lá Fica doido pra voltar Eu imagino Já fui na cidade Dois, já gostei Vamos que é pertinho, né? É, né? Dentro da cidade Nós conseguimos aí Daqui lá onde eu moro mesmo Daqui na cidade é 10, 12 Olha lá o fogãozinho ali Olha lá o que eu gosto, ó Aqui, gente Fogãozinho além Olha aqui Eles fazem assim no relento, ó Olha aqui Eita, nós Que delícia Gente, aqui tudo é sítio Tudo é sítio, ó É mata, é mata Tá fechada Deve ter onça por aqui Bicho, ó A mulher ali embaixo Falou que aqui tem anta Ó Tem os lugares limpos Mas também tem o lugar de mata É um lugar muito gostoso É típico mesmo Eles gostam aqui De rosa do deserto Olha aqui Gosta mesmo Tudo de bom Vou conversar agora um pouco Já tô aqui comendo um bolinho Vou mostrar pra vocês aqui Mais uma parte Do outro sítio Do outro primo Gente, dá até medo de entrar naquelas Em pé daquelas matas ali Encontrar uma onça Não sei se ela vai querer Prozear comigo, né Porque aqui é tudo cercado de mata Olha essa Deve ter índio por aí Tem um moinho Hum, que delícia Fazer uma garapinha Uma pia Mas ali embaixo tem outra pia Parece que tem uma pia ali embaixo Atrás do carro O que foi essa? Muito gostoso Olha, ali tem outra família Lenha reservada Olha, caiu uma árvore aqui Olha lá a mata Tem um triozinho ali, ó Gostoso Vontade de vir pra cá Muito bom E já estamos em outra propriedade Da família da Madalena Acabamos de chegar A Madalena está Providenciando Um chinelo ali A tia está pegando A mala dela aqui E tem uma rede ali Bem lá no canto Lá tem uma rede, ó Alguém está deitado lá Lá tem uma rede Alguém está deitado lá E olha só Os pés de manga Pés de manga de mais de 40 anos Com certeza isso aqui é Olha E a fazenda da família Da minha tia É muito grande, gente Muito grande Pensei que fosse menor Mas nem não Olha o pé de seriguela Aqui, né tia? É Então eles plantam Seriguela aqui Há muitos anos atrás Eu gostei do lugar, viu? Muito bom Muito bom mesmo Vamos lá, dona Madalena Vamos lá pra poder comer Senão Acabar desmaiando aí de fome Então agora eu vou chegar ali Vou conhecer o pessoal Depois eu volto a gravar Porque eu não sei Como é que será A receptividade deles Olha lá pessoal Mais uma parte da Estou gravando Estou gravando Depois eu vou fazer a foto de vocês Pessoal ali, ó E a tia hoje está de minojo, né tia? A tia hoje não pode almoçar É que marcaram a consulta Segunda-feira Agora eu vou fazer a foto Fazer a foto Pode não, pia Deu leite na manhã Sim, você está aqui Um minuto, mas e ó Olha Tá bem, pô? Que frio Tá bem Não tem Não, mãe Sim É a fé Não, mãe É a fé Tá bem, não Ela tem a Quem vai ficar aqui Você vai rolar Vai beber no garaná Você vai rolar Você vai rolar Você vai rolar Você vai rolar Papai Eu vou rolar Mata a boca Tira Você vai rolar Você vai rolar o primeiro frango Ainda tem carne Nesse frango aí Não tem gordura Não tem gordura não Você come Não tem gordura, olha Não tem gordura Não tem gordura Minha pele Amor Tá frescura Tá frescura Nossa Essa é muito fresca Olha aí Olha a cadeira aqui Olha a cadeira aqui Olha a cadeira aqui Olha a sua mãe Olha a cadeira Olha a cadeira Olha a cadeira Olha a cadeira Onde está a cadeira? Onde está a cadeira? Eles não falam mais não Onde está a cadeira? Onde está a cadeira? Não liga para a mãe Não liga para mais ninguém Não liga mais não Ela está morando não Ela tem que selar todo mundo Onde está em boa Não tem o meu Eu tenho o meu Eu tenho o meu Pede para as meninas Pede para as meninas Pede para Pede para a mamãe Eu nem sei o meu Eu estou com medo Você não liga para a minha Cadê o seu pai? Cadê seu pai? Pede para o seu pai O meu pai O seu pai vai melhorar Não tem problema, não tem problema, não tem problema. 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 Aqui é a casa da Fabiane. Aqui é a casa da Fabiane. A da filha dela está aqui, do ladinho. A filha dela está do ladinho. Aqui é da Mari. Aqui é da Mari. Aqui é da Mari. Aqui é da Mari. Aqui é da Fabiane. da Fabiane essa faca está lá em cima cuidado com os clientes bateados a drone tem arma para isso não, está escondido aqui da Mari e da Fabiana tia, abaixa lá embaixo não, não abaixa tem fio, eu não consigo ver sem o óculos ela agora vai ter mais gente lá não, aí acabou acabou a nossa divisa, nossa casinha passamos um pouquinho de a nossa divisa está pegando o pasto vizinho se você retorna o pasto vizinho está vendo da Martinha já pegou o pasto vizinho se você retornar no mesmo sentido daquela casinha ela já fez vai direto é só no dia a senhora vai comer, não come nada colorido nada, é só arroz o caldinho do arroz água de coco sem tempero, sem nada batatinha, senhora vai comer a batatinha sem tempero, sem nada, passado na peneira só aquela aguinha tudo clarinho, nada decorante aí a noite lembra só tem que hidratar água de coco, água de coco arroz, aquele arroz não é o arroz ela cozinha o arroz ele vira a papa filmou todinho ela vai tirar aquela água esse aqui quem mora aqui não sei onde você está é o parente da minha cunhada é o pai dela e o dono dela o dia atrás é o Odário e o Dida o Odário e o Dida o que você quer? é o parente da minha cunhada o pai e a minha cunhada da minha cunhada aqui é só isso? a minha cunhada não sei onde você está mais na frente da igreja cadê o pé? o ponto de saúde o posto de saúde aqui é o posto de saúde aqui é a igreja a igreja aqui é o posto de saúde aqui é a igreja que está escuro de marrom pintado de marrom você está indo para lá? ele fala para a igreja outra? eu vou lá para a igreja pra casa para você voltar para ela ali ela não pegou a matinha porque tem uma casinha ali na matinha antes de chegar na Fabiana é um maracão assim que ela faz festinha ela faz festinha ela não fez endoscopia mas quando o médico fez o exame dela ela falou que ela estava puxada no intestino ela não fez o médico visualizou quando o médico visualizou está dando perda de sinal porque estou aqui na paleta da casa tem que ficar lá porque a paleta da casa está tirando sinal agora tudo isso é realmente no sentido da igrejinha não é isso é onde vê os descendentes dela é a mesma pessoa é a igrejinha depois vai com meu irmão minha irmã vai com minha sobrinha se você subir tem um frigorífico lá para cima é longe 2km daqui lá pega 2km? 10 não pega 10 não pega 10 pode ir até lá pega 3 ele pega 10 ele vai filmar o frigorífico todinho ele está na volta fica outro frigorífico da beirada onde você está? você está indo aonde? não sei você subiu para cima ou para baixo? estou lá para baixo ele está no plego estou lá lá também estava lá na tia rosa não sei que dizer a minha tia não foi lá ela tinha sido lá não sei se é o barzi não é da barzi não ela é da barzi não quantas canetas tem? se você subir aqui vai pegar um frigorífico vai para lá eu devia pegar a família onde é? É, tudo lá, toda casinha que você pegar, você descer pra baixo, toda região lá é família, tudo, até na tia Sila, da tia Sila pra cá, tudo é família, tudo que você pegar ali, é primo, segundo, primo, terceiro, tudo, tudo, tudo que você pegar lá é família Gente, a minha família é muito grande É grande demais Pensa que a família é grande É primo dos LED e o que a mãe a tia fala LED e outra família, que misturou o capotinho da tia Sila Ô Cícero, você tá bem de gosta aí Ah, mas você não tá gravando só a voz, Pê? Não, não tô gravando só a voz Tá na onde, já viu? Tô lá pra, como dizia, tô lá pra riva, lá Lá na Dinau, lá Na Dinau, tia Sila, você tá com essa riva? Não é não Não perdeu Mas você tá pra cá ou pra cá? Tô pra lá, tô lá pra aquele lado lá Olha essa quente Eu não sou não Eu não sei dizer Tem uma casinha que tem lá pra cima Ah, Madeleine, naquela casa que nós fomos lá Tem uns carros lá de Badassar Mas nós tia, mas nós tia, mas nós tia, deve ser uma galuzia Mas ela tia, mas ela tá, mas ela tá aí, por causa da... Não, é uma delusia É uma delusia, é lá É uma delusia, essa casa É É uma delusia pra cá, já é parente nosso Depois ia passar pra lá mesmo Olha lá os carros que tavam lá que tava chegando Eu não sei... É, ela tá na delusia Uma delusia? É com a delusia É com a delusia Tem o pessoal comendo lá embaixo É, lembra que chegou um pessoal e fez montar as cadeiras lá no mesmo? Não, não, não. Não, pode subir. Sobe, rapaz. Que negócio. Ele pediu eu baixar. Ah, você sobe. Eu subi já. Subi já. Você subir para cá? Eu estou lá em cima daquela casa que nós estávamos lá. É Tia Silo. Deixa eu ver. É uma casa que tem umas galinhas da Angola. Aí o tio mora para cá, aquele tio branquinho. Ah, vamos ir. Eu estou lá. Aí vem a Evaninha. A Evaninha. É. Depois tem o Mônica. Depois tem o bairro de um prego. Olha lá, olha lá. A casinha lá, a Belinda estava lá. Da tia lá. Da tia Silo. É. Aí você vem para cá, pegando a Evanilda. Não, a Evaninha. Olha lá. 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 Pode subir a igreja. Eu estou bem para lá da igreja. Eu estou bem para lá da igreja. Eu estou naquele tio branquinho do Gales. que anda com a moletinha. Eu estou na casa dele. A moletinha? É. É. Então eu estou lá. Então você sobe. Vem subindo para cá. Pode subir. Você vai passar no barzinho. Eu tenho um óculos. Olha lá o barzinho lá. Não é? Cadê o barzinho? Ali. Aqui o barzinho. Esse aqui, né? O barzinho da Evaninha. É. Aí a Evaninha, você pode subir reto. Pode subir. Pode subir porque você vai pegar a energia. Depois da Evaninha, você vai pegar a casa do irmão dela. Aqui na igreja. Aí você tem a Evaninha, ó. Você colocou a energia solar lá? É. Solar da Evaninha. Que chique, hein? Você vai lá na casa dela. Perto de novo. Perto de novo. Aí você sobe. Pegar o barzinho. Você sobe para o barzinho. Vai subir ele. Vai subir reto. Você vai subir. Vai lá logo. Com banho de passo. Você vai pegar o. Deixa eu ver. Próximo do barzinho e do mato. Você vai pegar a casa do meu. Ah, já tem. Já tem. Eu esqueci do lá. Do irmão dela. Aqui perto da igreja já. É. É da igreja. Agora sai dela. Quanta gente vocês são aqui. Meu Deus do céu. Que família grande. Isso aí. É primo terceiro. É primo casado com prima. É primo casado com prima. E o diabo junto. A negra. Nossa família é muito grande. Minha e toda dor. Minha e a mãe . Um próprio prêmico. Como é. uma família. Olha a mãe dela. Cadê cara? Cadê? Olha a tutoria. Ela tira lá pra cima. Que lado. Acho que a igreja tá lá. Olha lá a igreja lá. Cadê a igreja? Olha a igreja lá. Você passou da igreja tá subindo aqui? É aqui pra trás agora. Aqui? É. A ver o pessoal aqui? Esse lado é ele agora. Olha lá o pessoal aqui. O pessoal aqui é nosso parente. Olha a casinha lá, doutor. Olha os gadinhos, aqui os gadinhos. Aqui, a esquina já não é um pertente de nosso parente não, mas é comunidade. Eu sei que isso está de buzerra. Está meio distrusível. Aí o gadinho, os pessoal aqui não é nosso. Ah, é para lá. No figurifico. Tudo figurifico. Essas terras aqui. Essa parte aqui, é tudo isso aqui. Tudo figurifico. Tudo figurifico. Você vai pegar aqui uns três quilômetros. Não pega três quilômetros aqui lá. Porque lá do asfalto, devem ficar três quilômetros. Então, cada figurifico aqui deve ter um e meio. Até lá, acho que está ali mesmo. Eu estou em cima da casa aqui agora. Nossa, né? Você pode subir aí, você vai pegar o figurifico. Vai pegar um carro de casa aí. É tudo o primo nosso. O primo segundo, o primo terceiro. Você pega para cima aqui assim. Eu passei lá já. É que você não viu, mas já passei. Você não quis. Você está querendo vir para cima? Ali, naquele rumo da igreja. Não. Aqui para cima tem mais casa ainda. Ah, tem mais ainda. Tem. Tem mais casa. Eu estou com 49. Eu vou ter que regar minha bateria para não gravar mais umas coisinhas na viagem. Daqui para cima tem mais casa ainda. Ixi. Tem a casa do filho da menina ali, da mãe. Tem casa do... Se for beirando a estrada, você vai pegar. Peguei. Entendeu? Não. 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 Não tem que termizar a bateria. Eu vou precisar de bateria daqui a pouco. É. 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 A coelha. É. 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 Assim eu vou pegar um pouquinho. Eu vou pegar um pouquinho. Depois eu vou pegar um pouquinho. A coelha. A coelha. Eu vou economizando para não poder ter bateria para... Se eu não der ele embora, vai 10 quilômetros. Aí vai longe. Aí... Problema aqui, as vezes ele vai muito longe. Daí eu tenho que chamar ele. Gasta energia. É. Aí a bateria minha vai gastando. Mas eu vou levar na situação da região aqui. Pega a cadeira grande. Vamos ver se é isso mesmo. Você está querendo a feitada. Bora. Do filho da Ivone, né Tiscila. Do... Da... Da... Da Naí. Do filho da Imônica. Do filho da Dodali. Não. Do Odali. Do meu filho da... Da... Da Amélia. O filho da Jova, né. Tem que a comunidade encarca a casa da senhora. Do... Do pai da Amélia. E o pai da Amélia. É gente, hein. A comunidade, né. A comunidade cresceu muito. Né, tchau. Depois do domínio 50 cresceu muito. Sabe o que? Os filhos cresceram. Foi vacinado. Fizeram as suas famílias. Depois. Depois cortaram. Somente do corrente da... Da Jova. Minha. Aí eles tem... Essa região daqui, ó. Muita terra deles. Aí cada homem está fazendo. Não foi os filhos. Foi os negros. Foi fazendo... Foi fazendo as suas casinhas aí. E vai aumentando. E vai aumentando. Mas eles tem... Como se fala? Eles tem, ó. A casa... Trabalha no estado. Vai trabalhar de novo. Vai colocar. Sim. Aí eles só voltam para casa. Aí eles vão para a academia. Mas muita casinha aí, ó. Tem muito. Aumentou muito. Né, tchau. Muito, muito. Era só os antigos. Agora aumentou os mais novos. Os antigos foram... Os antigos foram... Os antigos foram... Os antigos foram. Os antigos foram. Os antigos foram. Os filhos morreram.. Os filhos morreram. Os netos. Os bisnetos. C 은em morrendo. Tudo que ficou limpa chegando. Ele é o sangue, né? Como é que a vida da gente era. Ó. O meu nariz vai para aqui. O meu nariz só vai até aqui. Aqui para trás. Eu tenho que ir em cuidado. Aqui para frente não. É de onde? Não estou na sociedade em paz. Meu Deus do céu. Que a ordem? Fiquem descansada. Que eu jamais vou. eu tô aqui na vaca não tá quebrado vai ver o que? não tá de pé de CT nunca fiz eu vi né eu vi né você faz você nem quer cadeira não eu vi você da medicina nuclear lá no bairrão pessoal olha só esse meu querido aqui ele é primo da minha esposa meu primo legítimo ele me traz um presente justamente uma das coisas que eu mais admiro e gosto e feito artesanalmente então fica aqui o meu muito obrigado tem coisa que palavra não paga nem dinheiro paga você nunca me viu nem mais gordo nem mais magro e no entanto você me faz um carinho me presenteando uma coisa que eu tanto gosto além de agradecer além de agradecer nós vamos orar por você o que me resta falar? me resta falar uma coisa que eu aprendi que vale mais do que ouro Deus te abençoe foi de coração viu tô vendo que foi de coração eu tô vendo não tem nada pra falar pra ele rapaz não só você já valeria só sua amizade já valeria agora você me faz uma surpresa dessa? obrigado isso aqui é o mato porco mato jumento mato cavalo me abençoe viu muito obrigado de coração eu tô vendo já tô vendo já eu comecei sexta-feira não sexta não quarta-feira foi o terminal do cabo dela aqui aqui isso aqui foi destemperado no óleo quente agora é passar uma Nilce não peço pescouzinho não isso daqui eu vou guardar com carinho todo especial vou guardar com carinho muito especial aí pessoal é isso que eu falo cada dia que passa nessa terra me surpreendo viu lembra que eu falei pra vocês hoje cada dia que passa aqui eu me surpreendo mais uma vez e ele veio caladinho, quietinho na surdina e mexer com o presente e você pode chamar que é de coração mas eu já sei, já senti não tem nada especial pra dar pra ele rapaz só você meu Deus, nem precisava só você já é especial agora você me bota no angulo de caroço né que agora eu tenho que presentear você também né não precisa meu Deus continue a pressão de você põe na sacola da nossa firma é a sacola do agro ela está no mato grosso é a sacola do agro põe aqui dentro primeiro eu vou guardar ali dentro eu vou guardar ali dentro eu vou guardar ali dentro já vou guardar ali dentro já eu tenho um lugarzinho ali pra ela já mas eu quero a sacolinha com certeza eu quero a sacolinha é boa né é o grupo ABL, Mato Grosso viu eu conheço a cidade aqui, Campo Morão conheço? conheço eu fui levar uns pneus pra um camarada uma vez lá nessa cidade da minha cidade lá dá uns 700 quilômetros dentro desse... aqui no Mato Grosso é no Paraná aqui no Mato Grosso eu conheço o Rio Grande do Sul aqui na região tem mais moral no grupo ABL sou eu vai lá os outros trabalham até amanhã domingo eu não, sou blindado não, não, não chique né chique no último ah, desculpa aí nessa casa aqui quem que mora? meu irmão caçula seu irmão caçula como é que é o nome dele? Daniel que é o pai daquela menininha ali e como é que é o nome dela mesmo? Luara 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 isso aí ali na frente ali na frente o meu irmão mais velho par de par disse que feliz foi Adão que eu nem sogro nem caminhão sim ali é meu irmão par de par mais velho aqui ó aqui ó aqui é quem mesmo você falou? é meu irmão do lado do meu pai sim aqui é um primo nosso também é parente nosso é primo meu e irmão dela é porque é primo nosso né Tico é primo nosso é primo nosso não é primo delas é irmão delas você tá vendo aqueles boi lá? não é meu não não é meu não não é meu não não é meu não nem seu e nem seu viu a pessoa quer me pegar né você quer ver ou não? é que aqueles boi lá não é meu não então nem seu você quer ver meu irmão pai de pai sim opa desculpa eu vim aqui pra não pegar um negócio viu? eu não tenho viu? tem não tem não tem não ainda bem eu não estação na casa não eu tinha um então no passado eu não tenho não viu? olha lá que gostoso brincando na lama esse é o meu sobrinho esse é a minha sobrinha sim é meu sobrinho na parte é as minhas sobrinhas aqui pelo jeito o povo gosta de festa né isso aqui é o que a gente fala que é a matinha tá isso aqui eu peguei lá no drone pra ver a mãe ah sim tá lá esperando vocês lá não 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 esse aqui é a matinha que não pegou no drone é esse aqui não pegou aqui é uma fuga de festinha ah sim se quiser vir beber aí faz fogueira se quiser vir beber fica a vontade aqui é um lugar neutro eu vou vir beber a água aqui é um lugar neutro todo mundo festa aqui todo mundo vem cansou? vai cada um com seu canto ninguém perturba lá ninguém perturba a minha mulher entendi é a casa da minha cunhada será que nenhuma é seu? você não sabe? aqui é a matinha dela da minha cunhada aí aqui é onde o pessoal reúne aí faz comida tipo assim é seu amigo você trouxer é bem recebido seja bem vindo sim aí faz comida é bem ali 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 é tipo assim quem bebe traz sua cooler traz sua bebida como é que precisa ser refrigerante sim aí se choveu todo mundo é maloca aqui fogão de lenha é tudo feito olha lá o fogão de lenha é assim também sujou lavou sim mas a comida junta duas, três mulheres faz todo mundo junto não tem negócio de preconceito não tem nada disso não tem preconceito chegou é acolhido as panelas nego briga para estar aqui ainda briga porque não vem não é convidado as galinhas já subiu aqui para cima da mesa aqui bebe aí será que bebe o cachaça? ai 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 isso aqui funciona aqui é caldo de mandioca com ossinha aqui é peixe aqui é galinhada só botar fogo ai funciona que delicia que delicia a neguinha é gente boa é minha cunhata você conheceu você não conheceu ela você conheceu ela está onde vai? está trabalhando vai na igreja mas eu conheci senhora porque eu fui na igreja e ele está com mandioca vira assim com o cabelinho bem cutinho não alisa o cabelinho estava lá? a primeira estava lá acordando mandioca ela estava ela estava triste estava muito tempo opa ai neguinha sem vergonha mas ela não estava lá acordando mandioca dia 22 vai ter uma festa aqui julinho não está não não está não calma dela olha isso aqui quando era criança era minha filha por conta disso olha a estradinha ali olha a estradinha que bonitinha olha lá o que eu trago minhas netas? olha o helicóptero lá olha o helicóptero olha aqui olha aqui o que eu trago minhas netas? olha aqui vem aqui eu quero que ela sente isso ali o balanço precisa né? é precisa isso que você precisa você precisa manter raiz para a criança para ter celular na mão de criança brinquei brinquei muito disso fazer fazendinha para ter celular na mão de criança isso aqui não tira a criança ela é criada exatamente do jeito que ela precisa ser olha aqui tem outra estrada olha outra estradinha vai embora a estrada tem uma passagem vai ficar por fora vai caminhão roubada ali tomando de caminhão olha os carros os caminhão roubados olha ai tia olha uma carreta lá olha a cegonheira pensa o que? vou te apresentar uma prima nossa que ela vai ter bebê ela mora ali pegou pegou né? pegou pegou ela teve bebê? você falou? ela vai ter olha a alisanta sim ela é filha de fatanais vem cá vem cá vamos roubar aquele galo aquele galo lá vem cá vamos fazer um cozido mais tarde salto é vamos roubar aquele galo lá vamos fazer um frito olha lá o salto mais galo olha lá aquele galo é um frito bom dá uma panelada o panel já tem ali ó essa é a minha filha essa é a minha filha esse aqui é a prima nossa também esse aqui é a prima nossa também é o que? 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 você viu um drone andando por aqui? foi ele? você viu um drone andando por aqui hoje? vi era ele o rapazio que tava brava ele não conseguiu filmar vocês não conseguiu a matinha ali não ela fez da tia fina da matinha prima nossa vem de São Paulo a gente também não conheceu que vem ela ganha ah já ta na hora de preparar mesmo já vem aí né Eita, já cheguei. Que delícia. É a prima do celular que chegou. Vê que se vê aqui também. Uma deles é a casa dentro. Eles estão no tour. Nós estamos apaixonados ali, Mário. Que é o carro deles. É uma cama, é banheira, cozinha. Aqui para baixo, Madalena, deve ter algum fio d'água, não tem? Ô primo, aqui embaixo tem água? Passa alguma água embaixo? Tem um corguinho, mas é bem sujo. É. Mas a água é limpinha dele? É, é limpinha. Não é contaminada, né? Não. Aí pessoal, aí para baixo tem, ó. Tem um riozinho, meu Deus do céu. Aí, ó. É mato mesmo, né? É, não, é mato mesmo. Aí tem que andar devagar, cortando com calma para chegar lá para baixo, né? É bem sujo para chegar até lá. Bom dia, meu povo. E olha nós aqui, estamos no café da manhã. Olha que delícia. Tem leite, tem chá, pão de várias quantidades, o pão. E aí, Cicim? Tá bom o cafezinho aí? É um cafezinho preto, gostoso. Uma chucrinha floridinha. Olha que chique. Que chique. Que chique. Né? Olha o dia, amanheceu lindo. Tá meio nublado ainda, mas o sol vai sair. Não, ele vai sair. Ele tá aí escondidinho. É que ele... É que ele tá... Ele tá que nem a tia Rosa lá. Mas amanheceu clarinho. Nós dormimos lá no carro hoje. As galinhas já estão correndo para lá e para cá. Tá meio friozinho, gente, aqui no Mato Grosso. Tá meio... Não tão frio, mas tá um pouquinho frio. Aquele friozinho bom, gostosinho assim, de ficar na cama mais um pouco. Mas ó, os passarinhos que não devem nada para ninguém, que já tá pulando de galho em galho. As galinhas já estão caçando bichinho. Hoje é domingo. Pede cachimbo. E é isso aí. Vamos tomar nosso cafezinho.